Havia uma classe de pessoas que vivia perturbando o trabalho de Cristo. Aproveitavam-se de cada palavra do mestre, para ver se em algum momento podiam pegá-lo numa contradição, num deslize qualquer. Prontos a criticá-lo em tudo. Jesus estava a certa ocasião no templo falando a um grupo de pessoas, quando esses escribas e fariseus chegaram trazendo uma mulher e a colocaram bem no centro do povo. Começaram imediatamente a acusá-la, dizendo Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é indigna. Mestre, esta mulher deve morrer. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, foi apanhada em adultério. Mestre, esta mulher deve morrer. Sim, deve morrer. Mestre, se a lei de Moisés é pecadora, deve morrer. É pecadora, deve morrer, deve morrer, deve morrer. Deve morrer, deve morrer. Mestre, Jesus não falou nada. Jesus não falou nada. Simplesmente se encurvou e começou a escrever com o dedo no chão. Mestre, aqueles homens indignados e enfurecidos pela aparente indiferença do Mestre Mestre, voltaram a perguntar insistentemente. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é indigna. Mestre, esta mulher deve morrer. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, foi apanhada em adultério. Mestre, esta mulher deve morrer. Sim, deve morrer. Mestre, cumpra-se a lei de Moisés. É pecadora, deve morrer. É pecadora, deve morrer. Deve morrer. Deve morrer. Deve morrer. O que dizes tu, oh Mestre? Então Jesus disse. Quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Curvou-se novamente e voltou a escrever. Quando ouviram isto, todos foram embora. Um a um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher que continuou ali de pé. Então, dirigindo-se a mulher, Jesus perguntou. Onde estão eles? Ninguém ficou aqui para te condenar? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus, com muito amor, lendo o íntimo do seu coração, olhou dentro dos seus olhos e lhe disse. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Segue teu caminho, segue teu destino, E abandona a vida que te fez pecar. Deixa-se preciso Todos teus amigos E jamais esqueças Leva Deus contigo Ele é tua força Ele é teu abrigo E estará contigo E estará contigo E estará contigo Podes confiar Ele é tua força Ele é teu abrigo E estará contigo E estará contigo Senhor Senhor Não posso compreender O que acabo de ouvir Tu me conheces Tu sabes quem eu sou E me conhece E me ofereces E me ofereces E me ofereces Perdão Senhor Senhor Não posso merecer O que acabo de ouvir Sou pecador Sou pecadora No mal Já caminhei E me ofereces Teu perdão Senhor Eu te agradeço Senhor Eu não mereço Tu me fizeste Tu me fizeste ver Que ainda posso ser Tudo o que sempre desejei Senhor Eu te louvo Senhor Eu te adoro Senhor Senhor Ai Senhor Eu te amo Senhor Eu te adoro Senhor Eu quero amar-te para sempre, enfim. Eu quero amar-te.